Como fazer passada simples? Muitos conhecem como o afundo. Primeiro vocês precisam entender que é uma predominância de joelho bilateral com base assimétrica. O que seria base assimétrica e base simétrica? Base simétrica são os acachamentos tradicionais que você vai fazer com os dois joelhos paralelos, simétricos. A base assimétrica você vai fazer com uma perna para frente, outra perna para trás. Mas a distância lateral, você está aqui, como se você fizer um acachamento, vai botar uma perna para trás. Não exagera, não é para ficar um na frente do outro, também não abre tanto. É natural, gente. Vou fazer um acachamento, perna para trás, postura. Vou botar o peso aqui. Contrai glúteo, firma. Um, voltou. Dois, voltou. Três, vou ficar de lado. Elevador, pensa no elevador. É reto, para baixo, para cima. Não é para frente, para trás. Não é para frente e para trás. O joelho não pode passar a ponta do pé aqui nesse exercício. Postura e vai lá. Joelho no chão, voltou. Joelho no chão, voltou. Tá? É bom, às vezes, botar uma referência para o joelho encostar aqui no chão, tá? Quando o aluno não consegue. É isso. Base simétrica, postura reta, costas seladas. Esse é a passada simples. Gostou? Se inscreva no canal, está aqui embaixo. Falou. Vamos emendar já. Como fazer passada reversa? Vamos lá, galera. Passada simples, você sabe que é um tradicional. A passada reversa, eu vou deixar os dois pés paralelos. Vou dar um passo para trás e vou descer. E vou alternar. Um, dois, três, quatro, cinco. Sempre cuidando, gente, para o joelho não passar a ponta do pé, ó. Então, às vezes, tu te atucana, quer fazer rápido e tu faz isso aqui. Não. Dá um passo normal. Desce. Volta. Volta. Posso fazer um lado só? Pode. Um, dois, sei lá, oito para um lado e oito para o outro. Tá? Mas o normal, tradicional, é tu revezando as pernas. Mas aí entra aquela questão da criatividade. Uma semana tu faz assada, outra semana tu faz assim. Enfim. Passada reversa. Gostou? Te inscreva no canal. Está aqui no YouTube já. Tu vai lá, te inscreve. Sininho. Está no IGTV, está no Facebook. Corre lá para o YouTube. E participa aí dessa comunidade que visa resultado para os nossos alunos. E, ó, é aluno mesmo. Falou.